Quando encontrar alguém, e esse alguém fizer parar de funcionar seu coração por alguns segundos, preste atenção, pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem e neste momento houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta. Pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante, se os olhos se encherem d'água neste momento, perceba. Existe algo mágico entre vocês. Teca, se o primeiro e último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a vontade de ficar junto chega a apertar o coração, agradeça. Porque isso se chama amor. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí